Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês a AirTunnel 2 Tornado 1.0 Uma corrida que eu já tinha feito ontem Mas assim, como a corrida anterior a essa, simplesmente deu pau E aí eu não consegui gravar Gravei, porém o áudio ficou parecendo que eu tava vendendo peixe, tá ligado? Tava totalmente zoado Então, estou aqui com os caras aqui na Cal Estou com o João, o Lucas e o Snake, vai lá Snake Olha aí galera, tranquilo? Estamos aqui com o Papoca, menino Papoca aí galera, é nóis Lucas Oliveira Fala aí galera, beleza? E também temos aqui o Dudu Gamer Fala aí, fala aí Nossa, ele pareceu o Guto agora falando pra mim Vai, vai Não é não Oxe, eu não peguei? Como que eu não peguei, velho? Muito roubo, sempre acontece comigo isso aqui, velho Sempre acontece comigo, eu passei em primeira ali, velho Eu acho que eu já fiz essa corrida, mano Vocês são safados, vocês já conhecem a corrida O que aconteceu ali? Olha como tá bugado o meu tempo Tá dizendo que tá com 219 minutos Ih, velho, eu não peguei também não e eu passei no meio Eu peguei, eu peguei Ô mano, isso aí aconteceu comigo lá na minha corrida Perde 219 minutos 219 minutos, tá dizendo aqui que eu tô jogando a corrida É pouco bug, velho É pouco bug, né? Um cara só Vamos lá Caralho, eu dei uma erradinha aqui, já tô em 5 já, velho? Pra mim tá parecendo que tem 219 minutos e não tá mostrando agora Não tá mostrando em que posição que eu estou, velho Vai ganhar em primeiro, tá? Vamos lá, acelerando forte aqui, muito loucamente Essa corrida é muito foda, tá ligado? Não vou ganhar em primeiro Tá bugadão mesmo, de segundo pra quarto É, tá bugada demais Mas tu vai ganhar em primeiro, quem tá de primeiro é o Gabriel, mano Porque tá bugado, não tá parecendo nenhum jogador Pra mim tá tudo bugado, velho Não tá parecendo nenhum jogador Eu disse que eu tô a 220 minutos e 18 segundos na corrida É isso aí, galera É isso aí, GTA, acerto, mano Outra coisa que eu queria falar pra vocês Eu vou continuar gravando aí, se essa é a dúvida de vocês Continuar gravando no PS3 até mais ou menos corrida em janeiro Depois de janeiro, infelizmente Olha lá, mano, o bagulho bugou Deu uma travada, peraí Bugou, deu uma travada no meu videogame Aí eu perdi toda a velocidade que eu tinha e não consegui pegar o checkpoint Você acredita nisso? Choro Tem coisas que só acontecem comigo, velho Então, galera, eu vou continuar gravando aqui Agora voltou, eu tô em oitavo aqui Tô em quarto É, eu vou continuar gravando pra vocês aqui também no PlayStation 3 Até provavelmente final de dezembro, começo de janeiro Após isso, infelizmente, eu vou ter que abandonar Certo? Essa plataforma Espero que os meus amigos aí Que jogam comigo já tenham comprado o PS4 deles E também vocês, todos os inscritos aí Já tenham conseguido esse progresso De pegar um PS4 aí pra vocês Pra gente poder jogar todo mundo junto Lembrando que quando Estiver lotadona lá, Krill Do PS4 Eu vou montar uma PSN Apenas para amigos do PS4 Então vai ser uma PSN nova Onde eu vou adicionar todos vocês E aí vai ser mil vagas Pra vocês poderem jogar comigo E parar aquele bolodórico Aí eu vou começar a chamar Os amigos pra corrida A galera da Krill Então vai ser muito foda Então eu queria agradecer a todos vocês Mais uma vez Se você gostou Não esquece de clicar aí no like Se você gostou mais ainda Favorita esse vídeo E não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicionar Para que você não possa perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA Qual faz parte Queria mais uma vez agradecer Todo mundo aí da Cal Dá um tchau simultânea aí, molecada Falou Falou, falou Falou, falou, valeu Então é isso Desde já Muito obrigado a todos Até o próximo vídeo Um forte abraço Fiquem com Deus Um beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E eu fui